E atrás do que quiso, sabia só, assim podia ser feliz E a cara e ser feliz, sabe que é só feliz E agora o preço do que vai adorar Tem algum bar pra comer, algum lugar pra se morar Satisfreta o tal, eu faço a terra, que se mora Eu faço, pra me chamar, se faz, se abre E agora o céu passa a terra, não, não, não Existe sempre um outro que é de se poder curar Existe sempre um outro que é de se poder curar Correta o tal, eu faço, pra me chamar Eu faço, pra me chamar Existe sempre um outro que é de se poder curar E agora eu faço, pra me chamar Enquanto eu faço, pra me chamar Eu faço, pra me chamar É isso, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço É isso, eu faço Eu tô pro pivete no fórum, ele é pro lado Tava um pai, tem que ser infeliz Nada por um estourador, não vai saber, sei lá Nada, não fiz sua história, eu tô aqui no teu dedo Vai julgar, quem vai de me julgar? Eu não lembro bem de ser do pivete, mas tu não se virá Graças a Deus, eu não fico pés Eu tô no pivete, homem, me sigo como ser homem também Porque mulher, eu não sei como o céu passada, né? Mas o futeu em sempre eu Que é o meu corpo e no meu? Existe o sérgio ou um dujeito, se poder chegar Nome,feira, minha vida Existe o sérgio ou um dujeito, se poder chegar Duje de sempre te eu sei Sempre te eu sei, mas eu tô aqui pro sック Pra eu poder chegar em casa Até a garota sorriu, arca pra ir corra Pra um chão pra puxar, homem, me sigo como o vento Mortar-se-fote da terra Não te preocupa com a gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL